Os animais com as mordidas mais fortes do mundo Em décimo lugar o tigre, com 1.050 PSI Em nono lugar a hiena, com 1.100 PSI Em oitavo lugar o urso, de 800 a 1.200 PSI Em sétimo lugar o gorila, com 1.300 PSI Em sexto lugar o hipopótamo, com 1.821 PSI Em quinto lugar a onça-pintada, com 2.000 PSI Em quarto lugar o jacaré americano, com 2.125 PSI Em terceiro lugar o crocodilo de água salgada, com 3.700 PSI Em segundo lugar o tubarão branco, com 4.000 PSI Em primeiro lugar e o mais aguardado está o crocodilo do nilo, com 5.000 PSI Espero que tenham gostado. Até a próxima!